Café faz bem ou faz mal? Cafeína faz bem ou faz mal? Vamos aqui explicar direitinho, porque o sistema nervoso simpático é uma coisa natural do nosso corpo, e boa, e necessária, só sobrevivemos por causa dele. Só que quando você toma um susto, você ativa o sistema nervoso simpático, perfeito? É verdade, mas isso não é muito agradável. Então vamos discutir sobre isso nos efeitos da cafeína. Então já começa esse vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, pois o benefício número 9, vai ser o raciocínio. Qualquer usuário de cafeína sabe, que quando consome cafeína fica um pouco mais desperto, e consegue raciocinar de uma forma mais clara, mais rápida, mais inteligente. Muitas pessoas tomam cafeína inclusive para estudar, tanto isso é mentira, porque eu já tomei cafeína, eu fiquei tão agitado, que eu não conseguia entender as coisas, eu fiquei, esse é um malefício. Não entendi, o benefício é melhorar a cognição, e o malefício é piorar a cognição? Isso, porque depende da quantidade. Então uma quantidade adequada, e o adequado, eu já vou deixar aqui para todo vídeo isso, é de corpo para corpo. Então por exemplo, eu tenho vários alunos, não adianta eu falar assim para os meus alunos, 210 de cafeína para todo mundo. Não vai servir, porque uns são mais sensíveis, outros são mais leves, mais pesados. Então cada pessoa tem uma sensibilidade. Então se você acerta a dose na sua sensibilidade, você vai ter melhora. Se você errar, você tem piora, você piora o seu raciocínio, porque você fica muito agitado. Lembra do estado de luta ou fuga? Então se você fica nesse estado de luta ou fuga, você não consegue pensar direito. Então você não pode exagerar. O nosso número 8, é um benefício comprovado, que em doses de mais ou menos 100 miligramas, ajuda a melhorar dores de cabeça, porque promove as contrações das artérias do cérebro. Fantástico. Só que de novo, uma dose excessiva, causa dor de cabeça, porque justamente há um fechamento muito drástico dos nossos vasos, e com isso você tem dores de cabeça. Então a dosagem que a literatura nos indica mais ou menos, é até 100 miligramas. Por isso que vários medicamentos, como Dorflex, Neusandina, eles vão ter cafeína na composição para melhorar a dor de cabeça. Mas a cafeína pode causar dor de cabeça em quantidade excessiva, ou quando você tem uma dependência dela. Então tem algumas pessoas que, ah, não tomei café quando eu acordei, no meio da tarde me dá uma dor de cabeça. Isso é sintoma de dependência, ela pode causar dor de cabeça também. Então esse número 8, nós temos o benefício e o malefício novamente. Nosso número 7, vai ser a melhora do intestino. Então isso é um benefício. A cafeína aumenta o trânsito intestinal, e com isso pode fazer o seu intestino funcionar. Muitas pessoas experimentam isso. Tomei café me dá vontade de ir ao banheiro. Tomei um pré-treino, um termogênico. Então primeiro eu tenho que ali fazer o meu número 2, para depois ir se treinar, para depois começar o meu dia. Então a cafeína melhora nesse sentido. Claro, numa dose excessiva aumenta o trânsito intestinal numa dose excessiva, e pode causar diarreias. Nesse caso baixa a quantidade para que você não sofra deste malefício, você sofra só do benefício. Número 6, a cafeína melhora o nosso humor. Tomamos uma xícara de café e ficamos mais dispostos, mais alegres, na liberação de dopamina, catecolaminas, como epinefrina e norepinefrina, tudo isso acontecendo, te deixa mais feliz. Só que se você tomar muita cafeína, você vai ficar tão disposto, tão ligado, e vai ficar tão em estado de alerta, que você passa para a irritabilidade, a ansiedade. Então você piora o seu humor. Quando você consome uma quantidade excessiva de cafeína, que você tem essa liberação de hormônios muito altas, o que acontece depois? O seu corpo produz hormônios a todo instante, e você gastou o teu estoque. O que acontece num contraturno? Normalmente 10 horas depois. Você tem uma queda de neurotransmissores, aí você entra para um estado depressivo. Então você usou uma quantidade, ficou ansioso, e depois no contraturno, quando passou efeito, você ficou num estado mais depressivo. Você pode até não sentir, se a sua vida é muito boa, muito, está muito tranquilo, está numa fase muito boa, você se entristece um pouco, mas isso passa batido. Para quem já está um pouco mais sensível, está num momento mais delicado, vai se sentir bastante triste nesse contraturno. Então novamente um benefício e um malefício que é dose dependente. Número 5, doença cardíaca. Então algumas pesquisas nos apontam de que a cafeína reduz o risco de doença cardíaca. Qualquer pesquisa no Google, sim, eu sempre falo nos vídeos para vocês procurarem no Google acadêmico, mas tem coisa no Google que é baseado em artigos do Google acadêmico, blogs de boa confiança. Então quando vocês tiverem uma dúvida, podem pesquisar, que é o tipo de vídeo que eu faço aqui. Lembra sempre, se você tiver alguma dúvida, pesquisa Leandro Twin mais tema, você vai encontrar algum vídeo meu aqui no canal. Se não encontrar, escreva nos comentários que eu faço. E muitas pesquisas nos mostram de que temos uma melhora coronária com a utilização da cafeína diária. Só que também temos algumas pesquisas que apontam que a dose excessiva faz mal para o coração, porque pode aumentar a pressão arterial, frequência cardíaca fica muito alta, pode causar arritmias, que é bater descompensado. Então novamente dose dependente. Número 4, energia e sono. Cafeína, na verdade ela nos dá energia, isso é uma palavra errada. Por quê? Porque energia vai ser o carboidrato, que tem valor energético. O que a cafeína nos faz é dar disposição. E disposição não está necessariamente ligada à energia. Então quando você está estimulado, você está disposto. Mas você pode estar com um carboidrato baixo, por exemplo, mas ele melhorou a sua disposição. Assim como você pode estar com o carboidrato bem cheio, comi bem, tudo certinho, tudo cheinho. Mas não estou com disposição hoje, aconteceu uma fatalidade, perdi um parente, não dormi direito. Então isso tudo pode minar a nossa disposição, mesmo a gente tendo energia no nosso corpo. E a cafeína nos dá disposição. Só que o que acontece é o seguinte, se você tomar cafeína perto da hora de dormir, ela vai retirar o seu sono. Não tem mito, tomo café, vou dormir normal. Não, olha só o que eu falei, eu falei de sono, não quis dizer pegar no sono. Pode atrapalhar pegar no sono, você tem insônia. Mas pode acontecer do seguinte, você dormir em uma profundidade baixa, e aí o seu sono ele fica ruim, e você não percebe, você fala, dormir normal, beleza. Só que no outro dia você acorda cansado, e assim sucessivamente. Você precisa de muitas horas, para fazer o efeito de poucas horas de sono profundo. Então a cafeína é interessante que você tome longe do seu horário de dormir. O adequado seria pelo menos, para não atrapalhar nada, ocorrer um risco muito baixo de atrapalhar muito pouco, mais ou menos 6 horas. Ah Leandro, eu já vi algo em torno de 4 horas. Dependendo de como você consumiu essa cafeína, ela ainda pode estar no seu organismo. Depende de quantidade, junto com alimentos. Anticoncepcional, aumenta tempo de excreção da cafeína, ninguém sabe disso. Então mulher que toma anticoncepcional demora mais para se livrar da cafeína. Então pelo menos 6 horas. Sentir que atrapalhei ainda, pode acontecer? Pode. Toma mais cedo ainda, 8 horas, 9 horas longe, vai descobrindo qual que é o seu adequado. Mas 6 horas é um bom número. Então cafeína, benefício da energia, da disposição. Malefício, em quantidade excessiva, ou perto da hora de dormir, piora o seu sono, e no outro dia faz você usar mais cafeína ainda, e isso vira uma bola de neve. Número 3, a cafeína tem o poder de diminuir o seu apetite, porque ela te coloca no estado de luta ou fuga, e esse estado não é um estado de apetite, é um estado anoréxico, porque no momento que você está correndo de um leão, você não deveria pensar, esqueci de comer a banana. Não, não é o momento para isso, depois a gente pensa em comida, ela diminui o seu apetite. Só que esse efeito é dose dependente, então quanto mais você consome, menos apetite você tende a ter. Isso pode ser bom e ajudar numa dieta de emagrecimento, muito bom, benefício. Qual é o malefício Leandrão? Porque pode te atrapalhar numa dieta de ganho de peso. Então se você consome isso, querendo ganhar peso e seu apetite já não está bom, pode atrapalhar um pouco. Nesse caso é um malefício. Número 2, metabolismo. A cafeína acelera o nosso metabolismo, e isso é um benefício, claro. Eu quero queimar gordura, isso é excelente. Agora Leandrão, eu quero ganhar peso, lembra? Eu sou aquele outro cara lá, que quero ter mais apetite, e aí eu quero ganhar peso. E acelerar o metabolismo não é uma coisa ruim? Sim, porque o seu metabolismo já é rápido, você já não dá conta de comer, então você usar a cafeína pode te atrapalhar. Numa quantidade pequena, pessoal, tranquilo. Ah Leandrão, eu tô consumindo uma xiquinha de café, toma uma cafeína só para ir treinar de boa. Meu, sossegar, não vai acelerar, aumentou mil calorias. Não, se fosse assim todo mundo emagrecia tomando uma capsulazinha de cafeína. Muito fácil, não aumenta tanto assim. Então você pode consumir. O que eu tenho como dica para vocês aqui é, não se prendam tanto ao número 2, metabolismo, se prendam ao apetite. Se a cafeína não está atrapalhando o seu apetite, você está conseguindo comer tudo, tranquilo, pode continuar. Agora, Leandrão, vou usar um pré-treino para treinar com vigor máximo. Posso fazer isso? Posso. Agora, depois do treino não consigo comer nada, acabou com o meu apetite. É. Então o que adiantou treinar pesado para caramba, se você não consegue comer depois? Então nesse caso o pré-treino está piorando os seus resultados, e aí se torna um malefício. E o número 1 é justamente o rendimento físico. A cafeína melhora o rendimento físico. Como eu falei, você pode tomar um pré-treino, se sentir mais disposto e treinar melhor. Leandrão, isso é só benefício. É. Só que se você usar uma quantidade alta, você pode sofrer um rebote de cafeína. E aí você sente um down. Então quando você toma, você estimula, melhorei, treinei bem, muito bem. Só que num quadro que você usa uma quantidade alta, você pode se sentir indisposto, num down. E isso se torna um malefício. Uma outra coisa que acontece também com a cafeína, é justamente a melhora de um rendimento físico específico. Então por exemplo, eu sei que não é o caso da maioria aqui do canal de quase ninguém, mas eu tenho que citar isso. Sou um competidor de arco e flecha. Qual droga eu vou tomar? Vou tomar uma cafeína que pode me dar tremores? Não. Qual que é a droga de um atleta de arco e flecha? Atenolol. Por que atenolol? Porque ele diminui frequência cardíaca. Se o meu coração bate mais suave e menos batimentos, quando eu bato, o coração, perfeito? Ele balança um pouquinho do nosso corpo. Para um atleta dessa modalidade é muita coisa. Então olha só, uma droga que em qualquer esporte, futebol, basquete, atenolol, piora a performance. Numa dessa, melhora a performance. Então dependendo do local, pode piorar o seu rendimento físico. Ah Leandrão, não é o meu caso, não tenho intimidade com arco e flecha, eu quero que a flecha fique muito longe de mim. Ótimo. Só que o que acontece é o seguinte, quando você usa a cafeína em quantidade excessiva, a coordenação motora fina piora, mas a grossa também pode piorar. Dá um exemplo de coordenação motora grossa, por exemplo, fazer um supino. É um movimento de coordenação motora, perfeito? Grossa. Se eu tiver tremendo, pode sair com pior qualidade. Vou jogar bola, me sinto instável. Então eu não consigo chutar legal a bola, tocar a bola. Então pode me atrapalhar no rendimento físico. Novamente dose dependente. Vocês perceberam? Nove benefícios e malefícios da mesma coisa dependendo da dose. Então a cafeína ela é bom ou ruim para a saúde. Numa quantidade boa, ela pode ser bom para a saúde e útil em vários processos. Numa quantidade alta, lembrando que é a seu organismo, a sua sensibilidade, vai ser ruim e maléfico para a saúde. Caramba Leandrão, que legal. Você falou de várias coisas da cafeína. Tem mais algum vídeo da 1,3,7 trimetilxantina? O que é isso? É justamente a cafeína. Isso é um nome que você pode utilizar para ela também. 1,3,7 trimetilxantina. E eu falei tudo aqui nesse vídeo, tudo sobre cafeína.